Música Era uma vez Uma linda moça que se chamava Bela Mas não era a Bela da Bela e a Fera Também não era a Bela adormecida Essa era uma outra Bela Mas tão bonita e de bom coração como as outras Bela morava em uma casinha no meio da floresta E junto com ela moravam a madrasta e a filha da madrasta Que eram muito más Faziam com que Bela trabalhasse o tempo todo Sem descanso A vida desta moça era assim Bela, vá lavar a roupa Bela, vá esfregar o chão Bela, vá buscar água no poço Uma vez por dia Bela precisava atravessar toda a floresta Levando um jarro enorme Para com ele trazer a água cristalina do poço Mas ela não se importava Até gostava desses momentos Pois era quando podia ter um pouco de sossego Na manhã em que essa história aconteceu Bela ia tranquila com seu jarro Caminhando por entre as árvores Admirando a natureza Observando os passarinhos Sentindo o aroma perfumado das flores E assim ela foi tranquila Ao chegar ao poço Começou a encher o jarro com a água E foi então que algo muito interessante aconteceu Pois de repente surgiu diante da Bela Uma velhinha que se aproximou e disse É bom dia menina Será que você poderia me dar um pouco da sua água E matar a minha sede? Como Bela era muito bondosa No mesmo instante serviu um pouco da água para a senhora Que na verdade era uma fada Que estava disfarçada para testar a bondade da moça Satisfeita com sua atitude Resolveu presenteá-la E num passe de mágica disse Vou lhe recompensar por sua bondade De hoje em diante Toda vez que você falar Flores e joias surgirão por toda parte E dizendo isso A fada desapareceu Bela mal podia acreditar Ela havia encontrado uma fada de verdade E assim foi feliz para a casa Cantarolando E por todos os lugares Por onde ela passava A paisagem se transformava Pois foram surgindo muitas flores Muitas joias O caminho foi ficando todo iluminado E também colorido Mas quando chegou em casa A inveja falou mais alto Pois a madrasta Mandou também que a sua filha fosse até o poço E ela foi Resmungando Ah, ir ao poço? Ora, eu não faço esse tipo de trabalho Ah Mas ela foi E no caminho Foi xingando Tudo que encontrava pela frente Com os nomes mais feios que ela sabia Chutava as pedras Espantava os bichos Um horror Quando chegou ao poço Como não tinha outro jeito Começou a encher o jarro E foi então Que algo muito estranho aconteceu De repente Surgiu diante desta moça Uma jovem mulher Muito elegante Que se aproximou E disse Olá menina Por gentileza Será que você poderia me dar um pouco da sua água E matar a minha sede? Mas essa moça não era como Bela E a reação dela foi Ora, você quer água? Você que pegue! Eu não sou a sua empregada! E assim A fada Que também estava disfarçada Com uma jovem mulher Resolveu presenteá-la Num passe de mágica Ela disse Vou lhe recompensar Por sua Maldade De hoje em diante Toda vez que você falar Cobras e sapos Surgirão por toda parte E dizendo isso A fada desapareceu E aquela moça Começou a chorar Na beira do poço Quer dizer A chorar não A esgoelar E assim ela foi correndo para casa E chorando E o caminho foi se transformando Pois foram surgindo Cobras Sapos Serpentes Lagartos O caminho todo Foi se transformando Num verdadeiro pântano Assim como era o coração Daquela moça Ao chegar em casa Sua mãe ficou furiosa Achou que tudo aquilo Era culpa de Bela E então a expulsou de casa E ela Sem ter para onde ir Começou a andar Pela floresta A procura de um lugar Para se abrigar As horas foram passando A noite caiu E junto com a noite Veio também o frio A fome E também o medo Bela estava encolhidinha Encostada em uma árvore Quando de repente Ouviu um som diferente A se aproximar Era o filho do rei O príncipe daquele reino Que vinha montado Em seu cavalo Ao ver Bela Ele parou Desceu do cavalo E foi conversar com ela E no mesmo instante Em que a viu Foi tomado de amores E ela Também se encantou com ele E os dois foram juntos Para o castelo E conversaram muito Não demorou muito Resolveram Que iriam se casar E a festa do casamento Foi uma beleza Ah, e a fada do poço Foi convidada para ser A madrinha do casamento E Bela foi a noiva mais bonita De todos os tempos Todos comeram Beberam Dançaram E se divertiram Muito E sabem Eu até trouxe Um pouquinho Do bolo Do casamento Deles Para dividir Com todos vocês Só que demorei Tanto para chegar aqui Que acabei Comendo tudo No caminho Ah Vai ter que ficar Para a próxima Tchau 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 Tchau